No ano de 1600, no Campo das Flores, em Roma, uma fogueira foi preparada para um herege. Seu nome era Giordano Bruno. Filósofo e ex-monge, Bruno viveu apenas alguns anos antes da invenção do telescópio. Ainda assim, ele estava convencido de que cada estrela possuía planetas e que cada planeta pulsava com vida. Didi Aquilo estava arriscando sua carreira caso estivesse errado, mas Bruno, estando certo ou errado, arriscou a própria vida. Encarcerado por oito anos pela Inquisição, imploraram que ele se retratasse. Naquele dia não houve essa opção. Outros planetas, uma ideia perturbadora, uma ideia que tem que ser reprimida. A Terra não é uma criação única. Teria cada um dos planetas de Bruno seu próprio Jesus? Puxando apenas um fio do raciocínio de Bruno, todo o catolicismo parecia se desfazer. Seus escritos foram declarados mentirosos. Seus livros foram queimados e colocados na lista dos livros proibidos. Mas Bruno se manteve firme. A maioria dos criminosos era estrangulada e queimada. Mas as heresias de Bruno eram tão intoleráveis que ele foi sentenciado a morrer direto nas chamas. Bruno nada podia fazer para salvar sua vida. Ele negou uma última chance de salvar sua alma. O homem que ousou afirmar que a Tega não era o único planeta criado por Deus, pagou um terrível preço por suas convicções. Bruno tinha consciência dos estranhos objetos no céu, das luzes viajantes a que chamamos planetas. Mas ele nunca imaginou que algum dia fôssemos vê-los tão nitidamente que enviaríamos sondas para medi-los e até tocá-los. Bruno acreditava que o universo não abrigava apenas o nosso planeta, ou mil planetas, mas sim uma infinidade deles. Giordano Bruno morreu porque insistiu na ideia de que planetas orbitam outras estrelas. E, ironicamente, ele acreditava que suas ideias apenas engrandeciam a glória do Criador. Giordano Bruno escreveu, Deus é reverenciado não apenas em um, mas em muitos incontáveis sóis. Não apenas numa única terra, num único mundo, mas em milhares, milhões, numa infinidade de planetas. Milhares, milhões, sejam lá quantos forem, os planetas do nosso universo agora nos convidam à sua descoberta, ao seu estudo e à sua celebração em todo o seu esplendor.